Boa noite, escuta, estamos aqui em Balmear e Camburu, na BR-101, no sentido sul, sul para onde você anda? Ali para Itapema, então, alguém que vier de Curitiba, de Joinville, da parte norte de Santa Catarina, quiser entrar aqui, em Balmear e Camburu, você entra por aqui, está vendo ali a saída 132, esse sentido aqui de Itabera, nós estamos indo lá para Itapema, nós estamos aqui nesse momento em Balmear e Camburu, então, eu vou pegar a paralela da BR ali, que a gente chama-se Marginal Oeste, e vou seguir ela, vou sair lá no Santu, no centro de eventos, lá para aquela vanda lá, tudo pela lateral ali, eu vou sair da, ali está dizendo ali, eu vou dando um sinalzinho, porque o meu objetivo é entrar ali, aqui que tem que entrar os ônibus de turismo, vamos entrar aqui, está vendo, saída 132, está empacada a BR ali, está vendo, está funcionada ali, agora, nós estamos na Marginal Oeste da BR-101, vamos seguir ela agora, vamos seguir ela, presta atenção, o que o César vai te dar de orientação aqui, então, se está aqui, você quer ir lá para a Santu, lá para o centro de eventos, lá para o centro de eventos, o que você vai fazer? Eu vou seguir aqui, vou ficar na do meio, aqui, a esquerda, tu vai lá para o centro de Balmear e Camburu, olha os taques aí, tá? A esquerda aí, tu vai lá para a Avenida do Estado, tá? Entendendo? Vai lá para o centro de Balmear e Camburu, você pode retornar também para Curitiba, BR-101, noto, ali à direita, você vai lá para o município de Balmear e Camburu, a direita, aqui no meio, vamos seguir em frente, a Sinalina está aberta, opa, deixou, aqui vou mantendo aqui, agora vou manter aqui, está vendo? O que esse cara quer? O que esse cara quer aí? Aqui, se você quiser entrar na BR-101, tem essa entrada aqui, está vendo? A esquerda aqui, está vendo? Ali, olha, olha, essa ali, mas vamos seguir, vamos continuar na marginal, vamos seguir, vamos fazer esse vídeo aqui diferente, olha, se nós entrar aí para dentro, aí da direita, aí nós vamos lá para o município também de Camburu, município de Camburu, mas aqui nós estamos em Balmear e Camburu, daí está tudo queimado, aí, olha, está tudo destruído, meu lado esquerdo aí é tudo Balmear e Camburu, olha, olha a velocidade menina aí, olha, a BR-101 está aí devagar, gente, hoje é sábado, gente, sábado, sábado, dia 11 de junho de 2022, 5 minutos, 5 minutos para as 6 da tarde, está vendo? Aqui, olha, aqui você entra às 500, se você quiser, você vai lá para a 3ª avenida, está vendo? E lá para o centro de Balmear e Camburu, e a direita aí você vai lá para o bairro Vila Real, para a 5ª avenida, a direita, então vamos entrar aqui, olha, é que é o seguinte, aqui em Balmear e Camburu, ali na BR-101, na marginal ali, eles fizeram uma ponte nova, certo? Essa ponte nova aí te libera para você, pela lateral aqui e lá para o centro de eventos e para o bairro Nova Esperança, certo? E se você seguir aqui, você tem caminho que vai lá para, vai sair lá para Itapema também, lá na BR, aqui no lado esquerdo, já tem uma entrada que vem lá da BR, para entrar aqui, está vendo? Você pode entrar aqui também, olha, lá para frente, vai lá para Floripa, Florianópolis fica na parte sul, né, gente? Uns 70 quilômetros, 90 quilômetros você está lá em Florianópolis, tudo pela BR-101, boletinha, duplicada, você vai pagar pedágio ali em Porto Belo. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês de dia daqui, tá? Mesmo trajeto, tá? Pode aguardar. Se eu quero ir lá para a 4ª avenida, tudo, eu vou manter a esquerda ali, tá? Eu não tenho subjetivo ali, olha. Então eu vou manter na direita aqui, olha. A direita aqui também vai para a Univali, né, faculdade, olha. Univali, muito boa essa faculdade. Sábado à noite, né, gente? Olha, está todo mundo aí, indo para os ambientes. Olha um pão de som bonito lá atrás, né, tá? Sim, tá? E a esquerda aí, então, vem os prédios grandão lá, olha. Então, para ir para a 3ª avenida Brasil, pega a esquerda aí, tá, gente? Pega a esquerda, olha. Olha os afobadinhos aí, olha. Vai, só. Vai, vai, vai. Olha aqui, deu porrada, olha. Se bateram ali, olha. Se bicaram ali, olha. A direita ali, a direita ali, você vai para o hospital, é a Rita, né, Nata? Sim. Rita, aqui. Rúdica 12, olha. A esquerda, você vai lá para a 3ª avenida, tá, gente? Aí, você vai lá para o central. Você volta lá para o central. E a direita, você vai para a Vila Real, para a 5ª avenida, né? Nosso objetivo é em frente, olha. Vem aqui, olha. A gasolina ali está... Olha o chipão, olha o chipão dele aí, olha. Vou botar aí na direita, gente. Porque o meu objetivo é seguir a Marginal aqui, a Oeste, para ir lá no centro de vento, que a gente chama Santu. Agora é centro de vento. Como é que é o nome do empresário lá, Nata? Aqui, se você, pela esquerda, se você quer entrar para a BR-101, também dá, tá, gente? Para ir lá para Itapema, Florianópolis. A esquerda, você pode também entrar, não tem problema nenhum, tá vendo? Ok? Vamos seguir em frente. Mas a BR está trancada ali, olha. Nós estamos indo tranquilo, olha. Vocês estão observando que está parada a BR-101? Vamos seguir, olha. Agora eu vou manter, vou manter a esquerda. Se eu seguir em frente aqui, eu vou para a Avenida Brasil ali, é tranquilo. Tem um viaduto ali, uma ponta ali, que você passa por baixo ali. Não tem problema nenhum. Eu vou manter aqui, olha, a esquerda. Olha, essa aqui é a novidade nova, olha. Essa aqui, esse trecho aqui, presta atenção aí. Ok, gente? Eu posso seguir em frente, vou lá para a Avenida Brasil aqui, olha. Aqui para frente. Aqui, olha. Isso aqui é tudo novo, olha. Novinho, novinho, novinho. Vocês sempre fizeram agora aqui, olha. Show? Eu vou fazer esse de dia também, tá, para vocês, olha. Aqui, olha, em cima da ponte, você abre duas pistas, está vendo? Olha, que legal. Beleza? Enquanto a BR está parada lá, eu estou tranquilo aqui, olha. Tranquilo, seguindo o mesmo ritmo, o mesmo... Tudo no ladinho da BR-101. Olha, isso aqui é tudo novinho. Novinho, novinho. Foi inaugurado agora, é quinta-feira agora, dia 9 de junho. Hoje é sábado. Aqui também você pode ir para a Interpraias. Isso mesmo, você vai para a Interpraias. Tranquilo. Você pode seguir aqui, você pode retornar para o centro de Balmeário Camboriú. Aqui também tem mais uma entrada. Se você está na BR, você entra aqui também. Não tem problema nenhum. Pode entrar. Aquelas entradas e saídas, continua tudo igual. Quer ver, olha. Aqui a pista se fecha, está vendo? Continua tudo direitinho. Está vendo esse carro entrando ali, olha. À esquerda, olha. É a mesma coisa. Não mudaram nada. Não trancaram nada, olha. Olha o Santu aí. Está bombando aí, gente. Porque tem um evento de carro aí. Agora esse centro de vento aí, gente, não para mais, tá? Tem cada evento muito bonito aí. Cada um melhor do que o outro. Até o Roberto Carlos vai vir cantar para nós aí. Só que o estacionamento é um sufoco aí, tá, gente? Você paga 20 reais para estacionar. E quando você tem estacionamento aí livre, você gestiona tudo na hora. Olha o movimento aí que está, gente. É por causa do evento que tem aí, olha. Beleza? Esse chama-se centro de eventos. Vê ali se você consegue pegar a placa. Aqui, quer ver? Acho que é aqui, né? Então, aqui à esquerda, tem uma entrada que você pode ir para a BR-101 também. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Ó, essa caminhada está dando sinal. Pode entrar para a BR-101 ali, tá vendo? Mas eu não... Júlio Tedesco. Júlio Tedesco. Centro de eventos Júlio Tedesco, ó. Pode entrar ali, tá vendo? Ó, esquerda ali, ó. Pode entrar tranquilo. Mas eu vou entrar lá em cima. Tu vai ver uma coisa. Eu tenho outra entrada. Bem no começo do Morro do Boi, eu vou entrar lá. Eu vou ter que pegar a esquerda aqui, né? Porque esse pessoal aí tem... Eles estão com outra finalidade. Eles estão esperando para entrar ali. Eu não vou ficar trancado aqui, gente. Consestionou tudo aí, ó. Puxa vida! Eu não tenho motivo nenhum para ficar nessa fila da direita aqui. Vamos, autoescola. Vai. Isso, vai. Eu vou ficar aqui, vou ver o que vai dar. Você não perca. Puxa vida! Peguei o dia errado para fazer isso aqui, né? Oh, que coisa, cara. Olha, olha pela gente lá aqui também. Gente do céu! Consestionou tudo aí, gente do céu! Isso, eu quero ver se tem estacionamento para essa gente toda aí. Além de ser pago tudo, vou saber se tem estacionamento ali. E aí, gente do céu! Vou dar uma concentração aqui, tá pessoal? Tá muito vovuca aí, ó Tchau, tchau 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 Tudo aí, seu vavá A pista tá mandando você fechar aqui, você não quer que a gente entre? Aqui nesse viaduto, pessoal, você pode retornar Você pode retornar para a BR-101 Você pode pegar aquele viaduto da Interpraia, retornar também para o Centro de Eventos É tudo bonitinho, tudo aqui no lado esquerdo, tá pessoal? O lado esquerdo, você pega esse viaduto, vai lá Aqui a pista tá se fechando, tá pessoal? Eles mandam ficar uma só Ali a placa diz, à esquerda, bairro São Juda E o retorno, você volta lá para o centro de Balmeário Camboriú Para o centro, para a BR-101 ali Pode ir para Interpraias Tranquilo E a direita, você vai para o bairro Nova Esperança, tá dizendo ali E para a frente, Florianópolis e Itapemba Ó, tá vendo como fica aí, ó? Pronto Parece que tem um policial ali, do trânsito ali, cuidando ali, ó Olha, eu não vou fazer sinal porque eu vou direto, ó Ele tá dizendo que nós podemos seguir, ó Ó Vamos frente, ó Beleza Fogou Liberou, tá vendo? Era só aquela entrada ali, ó Continuamos na Marginal Oeste, tá pessoal? Agora fica observando aonde que eu vou sair Nessa paralela aqui que nós estamos na BR Aonde que nós vamos sair para entrar na BR-101 Sentido Sul Aqui, ó Quem entra na BR também entra aqui, ó Ó, tem um posto Tigrão ali na frente Quer ver? Fica olhando ali, ó A BR ali também se liberou Ó, ela tá indo, ó O fluxo dela tá indo legal Ó, ali na frente tem um posto Tigrão Aqui também quem vem da BR Aqui também tem uma entrada aqui para esse posto aqui, tem, né? Ó Pode entrar tranquilo aqui, ó Ó, você pode entrar aqui debaixo dessa passarela Tá vendo? Você entra aqui, ó Entra aqui também, ó Ó Para abastecer aqui, ó Então vamos seguir, ó Aqui agora eu vou Vou fazendo um sinalzinho Vou para a esquerda, ó Vou para a esquerda Agora eu sou obrigado a entrar aqui, tá, pessoal? Eu sou obrigado a entrar aqui na BR, ó Vem no início do Morro do Boi, ó Aqui, ó, tá vendo? Lá para frente daí é outro destino Daí tu não... Não tem saída, ó Na BR-101 Pronto, tô na BR-101 Indo para Itapema Gostou? É isso aí Isso aí é a noite, tá, gente? E hoje eu peguei o sábado com concessionamento Valeu? Eu vou fazer essa filmagem aqui de dia Obrigado por você curtir meu canal Um abraço Como diz Fuuuui